Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que estão? E as famílias também que acompanham, que estão aí dando respaldo para seus filhos, estão dando aí um suporte, uma ajuda nesses estudos. Agradeço muito a presença de todos e esse acompanhamento da aplicação da 27ª AP de Matemática, nossa avaliação da aprendizagem em processo do segundo bimestre. Então, em primeiro lugar, quero falar com as crianças, isso mesmo, com vocês, alunos que estão me ouvindo. Dê uma pausa rapidinha nesse vídeo, vai lá, busca a AP, que você foi buscar na escola, né, a avaliação de aprendizagem em processo que você foi retirar lá na escola. Busca um lápis e uma borracha. Vai lá buscar. Pausa o vídeo e vai lá. Muito bem. Agora, eu gostaria de conversar também com as famílias. Famílias é muito importante, né, que os responsáveis aí pelas crianças ofereçam um local tranquilo para a criança poder fazer essa atividade com calma, com paciência. ofereçam também lápis, borracha, AP, porque criança, se esquece alguma coisa, acaba se perdendo no meio do caminho, né. Vai buscar a borracha, vai brincar, vai fazer outra coisa e esquece de fazer a atividade. Quem não era assim quando era criança? Eu era, né, todos éramos. Bem, o que mais? Ah, e observem o seguinte, se a criança tiver dificuldade em algum dos exercícios, em alguma das atividades, anota o número da questão e avisa a professora. É muito importante que a escola, a professora, principalmente a professora, saiba qual que está sendo a dificuldade do seu filho, qual está sendo aquela questão que tem uma habilidade aí que precisa ser retomada, trabalhada novamente e esse momento, assim, é para ser observado isso. É um diagnóstico, né, para a professora acompanhar também. Então, vocês vão avisando, olha, essa questão ele fez com facilidade, essa já teve um pouquinho mais de dificuldade. E vamos deixar aí que nossas crianças tentem fazer com autonomia, certo? Bem, crianças, vamos lá, vamos tentar fazer essa AP. Com certeza vocês vão entender bem, porque eu conheço aí vários alunos muito esforçados. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a turma. Coloquem aí, que turma vocês são? Preencha em cima dessa linha, se é do terceiro ano A, terceiro ano B, terceiro ano C, terceiro ano D. Marque aí, qual turma vocês são? A data, marca direitinho o número do dia, número do mês e o número do ano que vocês estão fazendo essa atividade. Escola, coloque aqui em cima dessa linha o nome da escola em que vocês estudam. Aluno, marque aqui em cima dessa linha o seu nome, do jeitinho que você sabe fazer. Um nome, um sobrenome, faça aí do modo como vocês já sabem. Vamos para a primeira questão. Na primeira questão, ela é composta aí por dois itens. Então, observa que a primeira questão tem dois tipos de perguntas, estão vendo? Tem a pergunta 1.1 e a pergunta 1.2. É como se fosse duas perguntas na mesma questão. Entenderam? Bem, vamos lá. Vou ler cada uma com vocês. Um número somado a 33 é igual a 66. Que número é esse? Então, aqui ó, um número, qual será? Mais 33 igual a 66. Que número será esse? Numa dessas alternativas, nós temos a resposta correta. Marque um X apenas na alternativa que vocês considerarem correta. Esse espaço aqui, esse retângulo laranja, é um espaço para vocês desenharem, calcularem, colocarem aí a estratégia que vocês pensaram. É muito importante vocês marcarem aqui dentro o modo como vocês pensaram para responder essa pergunta. Porque é assim que a professora vai entender o raciocínio de vocês. Se a ideia de vocês estava certa, como que vocês pensaram, né? E como que a professora pode ajudá-los a entender essa questão, né? Então, marque aí, porque na hora de devolver essa atividade para a escola, a professora vai querer observar. Questão 1.2. Identifique que o número que somado a 23 resulta em 66. Então, ó, 23 mais qual número que é igual a 66? Vejam aí, se é a alternativa A, B, C ou D. Qual alternativa está correta? E aqui, na avaliação de vocês, tem também, abaixo dessa atividade, outro espaço, outro retângulo laranja, para vocês resolverem. Registre, né? Não apague seu registro, não apague o modo como você pensou. Porque esse jeito aí que você pensou é muito importante para a professora conseguir te entender. Vamos para a questão 2. A questão 2 é a mesma coisa, né? É uma questão que tem duas perguntas dentro dela. Vamos começar lendo a questão 2.1. Escreva números nos dois quadrinhos abaixo, para que a soma seja igual a 44. Atenção! Esses números devem ser diferentes. Olha aqui, está até em negrito. Diferentes. Então, que número mais qual número dá 44? Coloque aqui, utilize esse espaço abaixo para resolver, colocar suas hipóteses, como vocês pensaram, sua estratégia, seu desenho, seu cálculo. E depois coloca aqui. Que número mais qual número, sendo esses dois números diferentes, pode dar 44. A questão 2.2 vai perguntar o seguinte, escreva números nos quadrinhos abaixo, nesses quadrinhos aqui, para que a soma seja igual a 44. Atenção! Agora, agora esses números devem ser iguais. Então, olha lá. Que número mais qual número, sendo que os dois números precisam ser iguais, dá igual a 44. Pensa aí. Pode utilizar o espaço para resolver a questão. Lembrando que a resposta final precisa estar dentro desses quadradinhos. Certo? Muito bem. Vamos lá, para o próximo. Questão 3. A questão 3, eu vou editar alguns números para vocês. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção. Se caso eu estiver editando muito rápido, você pode dar uma pausa ou voltar o vídeo, né? E vai fazendo aí no seu ritmo, da sua maneira. Tudo bem? Questão 3, ó. Escreva nos quadros os números que serão ditados pelo seu professor ou sua professora. Bem, no primeiro quadradinho aqui, ó. Estão vendo? Vamos lá. 221 Próximo 2021 Próximo 455 Próximo 69 Próximo 888 Próximo Próximo 114 Próximo Próximo 505 Próximo Próximo 601 Próximo 4 Próximo 4 Próximo Muito bem. Agora, eu vou repetir apontando para o quadrinho e falando dos números. Quem não acompanhou, quem não acompanhou, presta atenção e anote o número. Quem já acompanhou, revise. 221 221 221 221 221 321 321 421 421 521 521 521 521 521 621 621 621 621 421 421 421 621 Anotaram? Revisaram? Sim? Qualquer coisa pode botar o vídeo. Tá bom? Vamos lá para a questão 4. Alguns números sumiram do quadro. Preencha com os números faltantes. Então, observem. Qual número será que é esse que sumiu do quadro? E esse? E esse? Aqui, aqui, esse, também tem esse. Então preencha o quadro com os números que estão faltando. Bom, pode anotar aqui dentro do quadro mesmo quais são esses números que faltam. Faça com que esse quadro fique completo. Combinado? Vamos para a questão 5. Um salão tem 5 fileiras com 4 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras há nesse salão? Então olha só, colocaram até uma ilustração aí pra vocês. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fileiras com 4 cadeiras em cada uma. Vocês podem resolver isso de diversas maneiras, com vários tipos de cálculos, desenhando, usando essa ilustração. Usem a criatividade de vocês, a estratégia de vocês pra resolverem essa questão. Então faça do seu modo, no seu ritmo. É importante lembrar que a resposta final precisa estar aqui, ó, dentro desse retângulo laranja. Combinado? Façam com calma. Dê uma pausa nesse vídeo para conseguir fazer essa questão. Vamos lá. Questão 6. Lili vai organizar sua coleção de miniaturas de cãezinhos em uma estante. Em cada prateleira, ela deve colocar 8 dessas miniaturas. Quantas miniaturas ela poderá colocar em 5 prateleiras? Então vocês podem usar aí o espaço da AP, né, pra fazer a sua estratégia, tem que colocar o jeito que vocês pensarem, né, fazer do seu jeito. Faça do seu jeito, mas não esqueça de registrar como você pensou. E no final, não se esqueça também de colocar a sua resposta final aqui dentro desse retângulo laranja, certo? Coloque a sua resposta aqui dentro. Bem, vamos lá para a questão 7. Na questão 7, aqui é preciso que vocês prestem muita atenção nesse quadro, tá bom? Vamos ler. Na escola em que Valentina estuda, houve uma gincana em que uma das provas era coletar latinhas para vender. Veja na tabela a pontuação adquirida por cada uma das equipes. Aqui, ó, coleta das latinhas. Temos aí as equipes amarela, vermelha, azul e lilás. E a pontuação de cada uma dessas equipes. Qual equipe fez a maior pontuação? Apenas uma alternativa está correta. Então marque um X na alternativa que vocês consideram aí como correta. Alternativa certa. Marca um X em cima dessa letra. Bem, questão 8. A escola onde Suzel estuda irá fazer um passeio de final de ano. Foi feita uma votação na escola para a escolha do local do passeio. Os votos estão na tabela abaixo. Muita atenção nessa tabela. Vamos lá. Temos os locais. Cinema, a quantidade de votos. Campo de futebol, a quantidade de votos. Praia, aqui os votos. E o shopping, aqui a quantidade de votos também. Qual foi o local que teve 86 votos? Assinale a alternativa correta. Então faça um X no nome do local que teve 86 votos. Dá uma pausa nesse vídeo. Presta atenção e coloca aí. Tá bom? Um X na alternativa correta. Vamos lá. Questão 9. Veja o cartaz que a professora mostrou para a sua turma de segundo ano. Então nesse cartaz nós temos fogão, sofá, um vaso, uma mesa, uma televisão. E qual objeto está acima do sofá? Qual objeto que está acima do sofá? Olha só o nome aqui dos objetos. Faça um X apenas na resposta correta. A resposta aí que vocês consideram como certa. Questão 10. Rita de Cássia estava escrevendo os números das lojas do bairro. Ela escreveu diferentes números em cartelas coloridas. Representadas a seguir. Então temos aqui, ó. 332, 525, 433, 664, 905, 879, 716. Assinale a alternativa em que as cartelas foram organizadas em ordem crescente. Então, olhem só. Apenas uma alternativa está correta. Olhe bem e veja qual é a alternativa que está aí organizada na ordem crescente. Vamos lá. Questão 11. O monitor do clube Antonino vai organizar um campeonato beneficente e precisa agrupar todos os participantes em duplas. Observe a figura dos participantes e responda. Quantas duplas o monitor consegue agrupar? Então, aqui, ó. Nós temos a quantidade de participantes. Pensem aí. Quantas duplas o monitor consegue agrupar? E assinale a alternativa correta. Então, vejam aí que apenas uma alternativa está certa. Vamos para a última questão. A questão 12. João foi visitar a casa de sua mãe, Luana, na quarta-feira de manhã, dia 6 de maio. E voltará para sua casa na próxima quarta-feira à noite. Que dia João retornará? Presta atenção. Aqui tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E ele foi visitar a mãe dele no dia 6 de maio. Ele vai voltar na próxima quarta-feira à noite. Que dia ele retornará? Então, vejam aqui que apenas uma alternativa está correta. Ou a A, ou a B, ou a C, ou a D. Vejam aí qual está certa. Tudo bem? Qualquer coisa, voltem o vídeo e ouçam de novo a leitura. Aqui, ó. João foi visitar a casa de sua mãe, Luana, na quarta-feira de manhã, dia 6 de maio. E voltará para sua casa na próxima quarta-feira à noite. Que dia João retornará? Muita atenção nesse calendário aqui. Tudo bem? É através desse calendário que vocês vão chegar na resposta. Bem, desejo a todos uma excelente AP. Desejo também que todas as crianças, todos os alunos que estão me assistindo. E todas as famílias que me acompanharam até aqui. Tenham muita saúde. E tudo de bom. Um beijo. E tudo bem. Obrigado.